Ah, mano, eu quero muito saber o que tem ali atrás, mano. Não, mano... Do nada! Fala, galerinha do Barolho Skrrr! Galera, falei com minha mãe, né? Nossa, vocês viram que eu fiz a... Aí, galera, deixa o likezão aí no vídeo, mano, não custa nada, mano. E a gente tá se divertindo muito junto aí, né? Olha o que eu vou fazer, olha o que eu... Vamos pra lá, então, galera. Ô, galerinha, olha o que eu descobri, mano. Isso aqui é o... Eu acho que eu já morri, tá ligado? Acho que eu já morri. Porque isso aqui é o céu, mano. Olha esse ambiente maravilhoso aqui. Não, pera aí, vou até provar, vou até provar. Isso aqui é o céu, mano. Olha só. Vai dizer que na terra dá pra fazer isso aqui. Uhul! Uhul! Galera, é tipo beber álcool, depois vem a ressaca, né? Galera, vou descer em primeira pessoa aqui na minha GoProzinha, tá? E é isso, mano. Isso aqui é o mapa que minha mãe conseguiu. É uma cidade, velho. Uma cidade muito louca. Que é só uma decidona, mano. Ô, vou soltar a bike só, velho. Isso aqui tá muito desíngreme. Meu Deus, galera. Tô ficando com o que eu falo agora, sério. Galera, galerinha. 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 Galera, não é tão simples, não, né? Descer aqui o Novo México. A descida do Novo México ali. Você já estava escrito, né? Uhul! Uhul! Então, eu vou descer na manha. Agora, eu vou só deixar o peso da bike. Só meu peso corporal também, né? Que é 57,5 kg. Eu me pesei. Aí, ó. É aqui que tem aquela curva íngreme lá, né, meu? Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Ô, 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 ô. Ô, galerinha. Galera, eu costumo usar droga só às vezes. Não é muito, não. Meu Deus, aqui é bra... Meu Deus, ó. Ai, ai, ai. Galera, bati no meio fio com muita força. Deu uma pressão nos meus punhos, que definitivamente não era agradável. Ui, ai. Meu Deus, 80 por hora, mano. Eu nunca andei 80 por hora, mano. Meu Deus, galera. Skrr, 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 skrr. Uhul! Nossa, quase fiquei no muro. Nossa, eu tinha cego no muro não, né? É árvore. Não é um muro, tá, galera? É árvore, não muro. Eu me enganei ali, eu falei errado, porque eu falei que era árvore. Na verdade, é muro. É, galera, acho que acabou a pista aqui, mano. A gente vai ter que resetar. Aqui, agora, só tô tendo que pedalar aqui, ó. Não tem mais descida, não. Isso aqui é uma decidinha e tal, mas... Mas não é nada demais, né? Decidinha de bosta, mano. E agora, meu? Pra onde é que eu vou, velho? Eu tô seguindo o fluxo aqui, galera. Se eu continuar descendo, vamos que vamos. Pé, coisa, eu chamo um helicóptero. Ah, tá aqui o final da pista, galera. Galera, vou novamente agora com a minha câmera do drone aí pra vocês verem, tá? Como é loucura, Nike Shotgers mesmo. O bagulho é copa e inevitavelmente, né? Inevitavelmente mesmo. Meu Deus, ó. Só solta, ó. Só soltei, galera. O peso dessa montanha... Meu Deus, meu Deus. Ui, a cai, ó. Ok, tranquilão, galera. Tem que jogar de lado, galera, pra diminuir a pressão. Mas pra frear, né? Em outras palavras. Não, tô nem aí, galera. Vou, vou dar ali. O bagulho é copa. Meu Deus, uma rampa aqui que eu não tinha visto. Galera, meu novo objetivo é saltar naquela rampa agora, mano. Deixa eu botar minha câmera da GoPro aí que nós vamos saltar que nem um dois. Dois, né? Eu e você. Não tem um monte de gente assistindo, não. É só eu e você. Pode acreditar. A gente vai saltar. E eu vou rimar. Galera, deu uma viajada. Caralho. Não sabia que tinha essa merda aí, meu, de bater na placa. Eu quis dar uma cabeçada, mas... Né? Dar uma cabeçada nela. Na placa. Saltar aqui, foda-se. O bagulho é... Opa! Uhul! Uhul! Ai, ai! Vamos lá. Nós vamos descer essa rampa aí. Aquela rampa, nós vamos saltar. Porque a rampa é radical, é radical. Também é meu pau. Que me inspira para ser um cara legal e animal. Um cara... Um alto astral. Ai! 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 Cara que não tem mais pau. Galera, aquela curva é íngreme. Ó, vou fazer aqui, ó. Um movimento louco, ó. Uhul! Sou um moleque doido da quebrada. Tananana. 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 Referências muito ocultas aí, galera. Prea, reduz, joga de lado, mano. Galera, aprende a dica com o parça aqui, Fabrício. Ai! Ai! Pronto, agora vamos fazer direitinho, galera. Porque a minha meta é o salto lá do final. Vamos lá. Agora sim, vamos descer com tudo isso aqui, mano. Eu vou bater naquela rampa. A gente vai... Nossa. Agora, 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 agora. Galera, ainda tem isso aí, galera. Nossa, verdadeira. Torei, Skrrr. Uhul! Ai, ai. Estão indo tão bem, galera. Skrrr. Galera, deixa eu mostrar pra vocês o que eu descobri aqui, mano. Peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que loucura, olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura. Ai, eu errei. Galera, tem uma rampa ali, mano. Tá ligado? Essa loucura que eu tava falando pra vocês. Skrrr. E aqui, ó. Rampa, rampa. Uhul! Ai, eu ia dar uma ride. Ah, vou explorar esse lugar então, mano. Vamos lá, galera. Vamos descer só, não. Vamos achar. Tem um monte de coisa legal pra fazer. Tá ligado? Aqui, ó. Galera. O que é isso? O que é isso, galera? O pessoal é louco, mano. Você viu que ele fez isso aqui? O cara deu um 360 no ar, mano. Sem nada assim. Achei escandaloso. Galera, é isso aqui, mano. O nome desse parque aqui, ó. É... Vou mostrar pra vocês como é divertido. Dali, dali, dali. Skrr, skrr, skrr. Vou fazer a primeira ronda, ó. Uhul! Sem... Sem... Ai... Sem a câmera da GoPro, mano. Vai ser só a câmera do... Do meu pau. Drone, drone. Vamos lá, vamos lá. Essa parte aqui é meio chata mesmo. Nossa. Vamos lá. Não tô conseguindo pegar o turno, mas de boa. Agora é a parte legal, mano. Ai, 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 ai. Não, agora não. Mas agora. Agora é a parte legal, mano. Ali, olha. Nossa, essa parte é muito louca, mano. Nossa, mas é perigoso, hein, galera. Se liga. Bora, 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 bora. Esse salto aqui é... É mais... Não! Nossa, peguei muito pro lado. Acho que vai dar ruim, galera. Acho que vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Dane, porra! Nossa, caralho. Meu Deus, ó. Ai. Iêêê. Ai, não deu, não deu, não deu. Bom, galera, agora vamos com a câmera da GoPro, mano. Que bagulho vai ser louco. Chocas, loucos. Ui. Beleza, passei. Passei. Não passei agora. Agora também fudeu. Preciso de uma bike mais pá, tá ligado, galera? É verdade, mano. Não pega altura, mano. Mano, eu vou burlar esses negócios aqui, mano. Tá mó chatão ficar passando. Não pega altura de minha bike, mano. Mano, fala com a minha mãe, mano. É uma bike muito melhor que isso, mano. Eu mereço. Vamos lá. Acho que agora é o último. A gente vai poder fazer a mega rampa logo. Ui, olha. Pera aí, tá ligado. Mega rampa, mega rampa. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Beleza. Galera, adrenalina, hein, mano. É adrenalina. Tô dizendo pra vocês, galera. É loucura o bagulho. O barato é louco, mano. Meu Deus, meu Deus. Vai, vai. Aê, caralho. Pera aí, não podia ter pro lado tanto. Ai. Agora eu vou meter um caminho alternativo aqui. Foda-se. Né? É importante. Nossa. Eu falava de liberdade, mas... Liberdade arriscada. Vamos lá, mano. Vou fazer de novo o bagulho. Mas agora vai dar certo, que eu vou dar uma freadinha na hora que tiver que frear. Aqui não, não é. Aqui é pauleira, mano. Bora. Câmera do drone, galera. Dale. Nossa, é muito alto, galera. O bagulho é louco demais. Foi, 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 foi. Agora tem que dar uma freadinha aqui. Nossa, eu não consegui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Valeu a pena. Valeu a pena, mano. Mas eu precisava de velocidade, mano. Agora eu não consigo subir. Ah, mano. Eu quero muito saber o que tem ali atrás, mano. Não, mano. Do nada. Pera, vou descobrir o que tem ali, mano. Se eu não me chamo Fabrício. Pronto, galera. Vamos lá, Skrrr. Pronto, botar a mão no salto aqui, mano. Vamos ter que agora meter a altura mesmo. O bagulho é louco. Puta, fiz merda. Fiz merda. Olha esse lugar que minha mãe conseguiu pra eu treinar, mano. Meu, é um treinamento difícil mesmo, mano. É, a gente vai jogar a bike no Fall Guys. Não, eu tô brincando. Vamos tentar, né, galera. Tentar. Bom, a galera toda é do barulho aí, hein. Será que eu sigo eles, mano? Galera, a galera é burra, mano. O cara me pensou assaltar, mano. Porra, mano. Eu fico indigno na hora com essa incompetência aí, mano. Galera, é realmente muito desafiador. Tanto é que esse cara é mão no bão. Olha que burro. Olha que burro. Olha que burro. Vamos lá, galera. Agora é a nossa vez. Vai. Valeu. Galera, não tô conseguindo entender a lógica. Vamos lá. Nossa, mas aí fica muito alto. Pera aí. Claro, mano. Tive uma ideia. Pera aí. Pera aí. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aí, garoto. Boa, boa, boa. O foda que eu não sei se tem checkpoint, galera. Porque isso aqui é vida real, né, meu? Não tô acreditando, mano. Ó, espera o bagulho ir assim, ó. Aí tu vai, vai. Ih, passa. Boa, 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 boa. Skur, 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 galera. Skur, 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 skur. Ah, nossa. Bora, bora. Agora é a hora. Aqui já dominamos, galera. Aqui é uma dominada, mano. Tempo passa e esse maluco ainda tá comigo aqui, ó. Grubi pra caralho, ó. Agora ele conseguiu, hein. Vamos lá, mano. Mete velocidade aí nessa bagaça aí, velho. Cagão pra caralho, mano. Cagão pra caralho. Beleza, passamos mais uma vez. Skur, skur, skur. Skur, skur, skur. Galera, minha bike não tá pegando a altura, mano. Infelizmente aí é a realidade, mano. Caralho, o que eu fiz aqui, mano? Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Skur, skur, skur. Ó o pangaré, o pangaré, o pangaré ainda. Ó o pangaré, ó o pangaré. Que pangaré, galera. Que burrão. Não dá pra ficar julgando os outros. Porque o bagulho é inevitavelmente copa. Classei, finalmente. Galera, é muito difícil esse negócio aqui, mano. Ah, mano, tu tá brincando. Galera, mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse rolê que a gente deu. Não consegui performar bem naquela última pista ali, mano. Naquele trajeto desafiador ali. Porque eu sou ruim pra caralho. Mas a gente vai melhorar a nossa bike, mano. E eu também. E é isso aí, galera. Dá like no vídeo que eu vou jogar cyberpunk agora. Falou. Tchau, tchau.